Continuo aqui sentado na frente da sede da Nasdaq, na Times Square em Mall, New York. Não pelo lugar, mas sim pela Nasdaq. Tô meio que arrepiado aqui por estar na frente da Nasdaq, porque operar esse ativo Nasdaq Futuro mudou a minha vida, tá mudando a minha vida. Se você também quer operar Nasdaq Futuro, preste atenção que eu vou te falar nesse vídeo. É um detalhezinho sobre o Nasdaq Trader que eu acabei esquecendo de falar no outro vídeo. Fala Trader, tudo que eles gostam, meu brother, Trader. Eu sou Adalto Carneiro, Trader. Desse cara aqui, opero principalmente esse ativo. Eu sei que a gente aprende mesmo, não é com uma hora de aula teórica, não é com uma hora de aula operacional, não é com uma hora de mindset. A gente aprende mesmo vivendo, ralando a bunda no chão, skin in the game, tendo vivência de mercado, acompanhando o mercado todos os dias. É assim que a gente aprende, é assim que a gente tem resultado. Eu gostei tanto dessa turma, do comprometimento dessa turma atual do Nasdaq Trader, que todos, todos que estiverem comigo nessa turma vão continuar comigo o resto da vida. Três de nós de todo dia, acompanhamento onde operamos ao vivo, mercado Nasdaq Futuro, todos os dias, segunda a sexta, das 9h às 6h, Lifetime. Três de nós de todo dia, Lifetime a vida inteira. Todo mundo estiver comigo nessa primeira turma, que é a turma, na verdade é a segunda, né? A primeira só tinha o japonês e o delegado, agora abrir para mais pessoas. E essa turma sim, todos que estiverem, verem parte dessa turma, vão estar comigo o resto da vida. Beleza? Então, não, só que a turma, vou fechar essa turma. Assim que eu sair de Nova Iorque, botei o pé em Boston, que eu vou para a Boston, Massachusetts. Quando eu chegar lá, eu fecho a turma, quem entrou, entrou, quem não entrou, fica para a próxima. Mas a próxima turma não vai ter essa vantagem de poder operar comigo o resto da vida, não. Então, aproveite, faça parte dessa turma. Essa turma está sensacional, galera. 100% unida, só gente comprometida em aprender e fazer acontecer. Igual essa buzina aí, igual esse caminhão. Meio mão de buzina aí, não para de buzina não. Então, dá uma olhada aí no Nasdaq Trader. Vamos junto, te espero lá. Grande abraço e até o próximo vídeo.